Pode matar? Então, cachorro! Hoje é o seu fim. Quase mil pessoas te olhando. Valeu, meu nobre! Opa! Ah, meu nobre, tu deu sorte que dera em euro... Porra, dinheiro, caralho! Em euro australiano, mano! Valeu, meu nobre! Salvei, salvei, meu nobre! Conhece um fare? Olha aquele cinquentão, esse dinheiro aí que eu não sei quem é, meu nobre! Muito bom quando você saber em inglês. Sei lá, mano. Sabe por quê, mano? Eu nunca mais vou ter aquela sensação de cantar a música sem entender nada. Porra, mano, outro dia... Por algum motivo eu tava ouvindo o Beyoncé. Aí, de vez em quando... De vez em quando... Eu gosto de ler a letra, pra ver. Aí... Eu fui ver a letra da Beyoncé. Não sei o que é grosso. Não sei o que é forte. Você vai sentir a pressão de entrar... Caralho, mané! De caralho! Moleque, era um funk aquilo ali, menor! Era um funk aquilo ali. Fui botar aqui, Brown. Aquela... Wee-re-oo, wee-re-oo, wee-re-oo... Aquela braba, né? Aquela que tu canta assim, caralho, pensando que o cara tá... É tipo, vamos transar, mané! Aquela música... Você o que? Eu te comi... Que não sei o que é boquete... Vem caralho, mané! Sexo com a boca, vem caralho, mané! É, mané! É outro mundo... Entendeu? Não quero perder essa fantasia das músicas em inglês, mané! Fazer uma lá... Só se tiver cenzão. Aí eu faço... Eu vou abrir uma... Abro qualquer jogo. Sei lá, vou abrir um jogo que todo mundo gosta de ver eu jogar. Bully. E olhar pra tela. Só. Nego, pode doar 500 conto, que eu vou olhar... E vou fazer assim, só pra testar, meu nome. Teve live dormindo, quem lembra? Porra, antiguera, hein? Todo mundo do chat! Manda aí, Tiaguinho! 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 Manda aí, Tiaguinho! Manda aí, Tiaguinho! Todo mundo do chat! Manda aí, Tiaguinho! Todo mundo do chat! Manda aí, Tiaguinho! Todo mundo do chat! Manda aí, Tiaguinho! Não, você já foi magro? Cara, eu fui magro até meus 10, 9 anos Eu era magro, eu não sei, eu não sei falar pra você É aonde foi Ô mãe Tu lembra com quantos anos eu comecei a engordar? Com quantos anos eu deixei de ser magro e comecei a engordar? Caraca, meu louco, calma aí! Que isso? Caraca, meu louco, calma aí! Que isso, meu nobre? Que isso, meu nobre? Porra, é dinheiro, caralho, é dinheiro! Toma, quando que eu comecei a engordar? Que idade? Ah, não falei? 10 anos, valeu! Caraca, meu nobre, que isso, moleque? Do nada! O moleque chega do nada, meu nobre, do nada! Não fala nada! O moleque chegou e falou Toma aí! Gordo! Caraca, do nada! Quem é o tom, meu nobre? Caralho, quem é você, mano? Comenta aí no chat, mano, alguma coisa? Caralho, muito obrigado, mano! Alguma coisa? Caralho, muito obrigado, mano! Caralho, mãe! Tome mod, tome mod! Vou tirar teu mod e colocar de novo! João Firmino, colozifando suricato! Caralho, meu nobre! Cartão do bolso! Caraca, eu tô sem reação, meu nobre! Que isso? Comenta aí, ô João! Alguma coisa, mano? Pede um salve? Sei lá, meu nobre! Oi, valeu! Porra, João! Muito obrigado, velho! O Danilo sumiu? Porra, é dinheiro, caralho! É dinheiro! O Danilo se lembra doou dois reais para você, seu golpe de truqueira. Quiserem, parem, eu aceito já. Quais, não? Que parada foi, mano? Cadê o Routor, ex-me-cadalha, mano? Calma aí, que tá dando tilt aqui, meu nobre! Cadê o Routor, ex-me-cadalha? Cadê o Routor, ex-me-cadalha? Cadê o Routor, ex-me-cadalha? O peixe tá fudendo no cu, mané. Mandei mensagem pra tu, Luan. E aí, Renanzinho. Aí, Renan. Doaram quinhentão pra mim. Sem querer. O menor doar sem querer, mané. Quinhentão. Pô, valeu aí, pessoal, por me ligar. Eu demorando pra caralho pra dormir. Aí, me ligando, quando eu consigo dormir, avisando que o Luan ganhou quinhentos. Valeu, meu nobre. Tá todo mundo aí torcendo pela tua vitória aí, meu parceiro. Tamo junto, melhores games. Mas se quiser ficar doente por mais duas, três semanas, porque, porra, eu tô querendo comprar um Camaro, cara. Aqui no Brasil tá, tipo, 350 mil, entendeu? Aí, umas três semanas que dá pra comprar. Valeu, meu nobre. Tamo junto. Ai, caralho. Deixa eu ver. Como atrair uma menina gótica. Calma aí, rapaziada. Isso aqui eu... Isso aqui eu fiquei curioso. Primeiro passo. Compreendendo a cultura gótica. Segundo passo. Ah, olha, olha. Identifica a característica comum de góticos. Terceiro passo. Leia obras de literatura gótica. Ih. Quarto passo. Familiarize-se com as produções audiovisuais, que é, músicas. Faça perguntas sobre hobby. Ah, dá muito trabalho, mano. Porra. Olha isso, mano. Cultive bons hábitos de higiene. Ah, não pode... Não, não, não. Porra. Tomar banho. Não quero mais nada. Tem que tomar banho? Porra, aí quebra. Tem bons hábitos de... Tomar banho, porra. Porra, bom é beijar aquela menina com bafão de cocô, porra. Quem já beijou aquela menina com bafão de... Sabe que deixa o beijo com outro gosto. Aquele gostinho de merda. Aquele gostinho de merda. Um cara de pessoa, será que é bot? Claro que é bot, meu nobre. Vou programar o bot aqui, ó. É... Barra, barra. Ao bot. Digitad. Cedilha. Pronto. Agora só vai cair cedilha no chat, meu nobre. Eu não queria falar, não, mas o bot do YouTube, ele... Ele... Aí, ó. Tá vendo, ó? Ah, não. Porque ele tem que usar bot pra as pessoas acharem que eu sou relevante, entendeu? Tô finjo. A menina de armadura, porra. Dá pra tirar nela, velho? Caralho, eu tinha esquecido disso. Caralho, eu tô mágico, mané. Caralho, feião, mané. Ok. Disable... 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 Albot... Digit... Digi... Digi... Imagina o cara entrar na live agora e todo mundo digitando assim... Foda-se. Exatamente isso, meu nobre. Tecnologia... Outro mundo agora, meu nobre. É, outro mundo. Então vocês se recusam a comprar os meus jogos? Eu sou o diretor da EA Games, meu parceiro. EA vai comprar a fifinha novo, não, mané? Cristiano Ronaldo tá no Flamengo agora, meu nobre. Como assim no Flamengo, meu nobre? É a nova atualização, meu nobre. Mas só vem no pacote Premium Plus Extreme. O valor é 595 reais, meu nobre. Dá pra tu parcelar se tu quiser. Só tu usar o PicPay, comprar aquelas porra lá de cartão parcelado, se vira pra pagar, filha da puta. Aí tu vai poder jogar com Cristiano Ronaldo, Chevy Chen, com Obina, todo mundo. Obina? Não tem Obina! Ele tá mentindo, leão! Calma aí, tu tá mentindo, meu nobre? Tô mentindo não, meu nobre. Pra poder, acho que tem até Pelé nessa porra. O FIFA 22 agora, meu nobre, tu vai poder jogar Pelé, Ronaldinho Gaúcho, vários campeãs do Brasil e do mundo. Mas, meu nobre, tu vai ter que desembolsar um dinheiro, né, meu nobre? Sabe que, pô, o jogo mudou pra caralho, né? Desde o antigo. Os jogadores mudaram. Tudo bem que a plateia do FIFA é uma merda, todo estourado igual esse gráfico aqui, meu nobre. Eu gosto da plateia do FIFA, meu nobre. Tu gosta porque tu é burro, entendeu, meu nobre? Eu sei que tu vai comprar o meu jogo. Droga, ele sabe de tudo. É claro que eu sei, meu nobre. Mesmo não mudando nada aí de jogo para jogo, todos vocês compram o meu produto e ninguém reclama, meu nobre. E agora que eu coloquei loot box, meu parceiro, cês tão fodido. Cristiano Ronaldo vai ter que roletar 40 mil vezes pra vir, meu nobre. E aí, meu nobre? Vai comprar ou não? A pré-venda já tá disponível. Eu já comprei, seu otário. Corre, meu nobre! Se eu vi esse barulho... Ai, eu ouvi porque o barulho da janela fez de gato. Sei lá, meu nobre. Esse jogo tá todo bugado. Deve ser da EA Games. Me lembrou agora que eu vi essa pedra? Eu vi no... Essas matérias de Facebook, eu não sei se é verdade, mano. Que um cara, acho que era Alagoas, encontrou uma pedra lá, tipo, brilhosa pra caralho. O maluco ofereceu 50 reais pro cara. E na mesma semana, sei lá, saiu a notícia que acharam uma pedra que varia, tipo, 4 milhões de dólares, alguma coisa assim. Que era, tipo, um minério. E o cara que vendeu por 50 reais tá processando o cara que comprou dele por 50 conto. Menor, sério, hein, menor? Imagina tu achar uma pedra. Aí tu tá um branco, a pedra, aí eu falo, pô, te dou 50 reais nisso aí. O cara vende por 4 milhões de dólares! E foda-se. Queria, menor. Ia ficar... Mas não tem como o cara processar ele, tipo... Não tem o que fazer, menor. Olha aí! Ai, na moral, menor! Porra, é dinheiro, caralho! É dinheiro! Não, 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 não. Aí tu estourou a minha gameplay, coleciona. 9.99 para você ser o gol de novo. Aí tu explodiu a minha gameplay, menor. Pela força, a menor. Mó vacilão, manor. Caralho! Pois é, vou ter que... Ó, não, eu vou seguir, não. Eu vou até o castelo, porque a gente tá acabando a live. Já faz meia-noite. Caralho, caralho! De onde que eu tomei esse dano, mané? O quê? Eu morri! O que que é isso? Meu boneco é epilético. O que que é isso, mané? O cara viu a luz e morreu. Caraca, eu não entendi, mané. O que que aconteceu, mano? Os malucos tão falando macaco. Aí, ô cara, valeu pela invasão, macaco. Coé, mané! Coé, rapaziada. Cara, para com essa porra aí, menor. Invasão do macaco. Coé, mané. Live do Bluzão, tá todo mundo escrevendo lixo pra isso. Mano, na moral, sem sacanagem, cara. A live do Bluzão, cara, é uma parada que, tipo assim, mano, quando tu se sentir triste, entra lá, velho. Mano, eu nunca vi um público tão tóxico com o youtuber. e youtuber tão tóxico com o público, mano. É tipo assim, o cara deu 50 reais pro Bluzão divulgar o Instagram dele, aí mandou pelo PiquePay, 50. Aí ali, pô, por que tu tá me dando 50 reais pra divulgar? Tá jogando dinheiro fora, tinha que ser otário mesmo. Mó otário você. que não sei o que. Me dá essa merda desse link aí logo pra eu divulgar essa porra aqui, né? Tá ligado, mano? Eu falei, caralho, valeu easy! E ele xinga, entendeu? Ele, porra, mano. Outro dia o cara deu 500 reais pro Bluzão. 5 reais pro Bluzão? Pro Bluzão fazer live com ele. Vou fazer live agora não, vou dormir, quando eu acordar a gente faz. fechou a live e foi embora, mano. Pira aí. O cara morreu! Caralho, mano.